Gostou? Tá muito bonito. Esse era um dos meus brinquedos favoritos quando eu era criança. Eu acabei de encontrar no armário. Papai me deu pra estimular meu amor pelo mar, mas... E eu vou dar de presente pro Chilico. Chilico? Ui, ele vai adorar. Que bom que não... Que não pensou em dar para a tubarona. Estrela Marinha, Estrelinha. Não acha... Não acha que a Oriana e você deveriam parar de brigar tanto assim? Gosta dela? Oriana? Poderia se apaixonar por ela? Oriana? Uhum. Eu já te disse que eu não vou gostar de ninguém. Avisa o Victor Manuel que eu vim mostrar os planos do projeto. Victor Manuel tá ocupado. Tá escrevendo um livro. Eu não perguntei o que ele tá fazendo. Simplesmente avisa que eu estou aqui. Pra quê? Pra quê veio? Pra convencê-lo a vender a vila? Exatamente, pescador imunda. Me dá... Me dá aqui. Me dá meus planos. Não se atriva. Tá vendo? É uma selvagem. Se você não aparecesse, teria rasgado. Me dá meus planos agora. É uma morta de fome. Gente educada não joga as coisas no chão. O que esperava, Oriana? Você a chamou de pescadora e imunda, não é mesmo? Hum, é o que ela é. Mas me deixa te mostrar meus planos. Garanto que meu pai e eu nem pensamos em tirar os pescadores das suas casas, nem das suas choupanas. Aproxime-se. Uma vez que eu tenha te explicado tudo isso, eu sei que não vai ter dúvidas em vender plai escondida. Vai poder ver a beleza que tem plai escondida por onde olhar. Sim, este por aqui entra... é a parte da recepção. Qualquer outra coisa que quiser saber, não se constrange em perguntar. Com muito prazer eu respondo. O que eu quero é que se sinta tranquilo e não vá criar um problema de consciência com esse assunto da venda da vila. Vou analisar tudo detalhadamente e vou tirar minhas próprias conclusões. Mas é claro, é assim que deve ser. Fico feliz de te ouvir falar desse jeito, porque temia que se deixar se influenciar por gente que tem à sua volta. Novamente eu repito minha promessa que é a mesma do meu pai. Não vamos expulsar os pescadores nem das suas casas nem da vila. Tá certo? Eu achei que tinha percebido que eu não me considero uma pessoa influenciável, não é mesmo? Ficou claríssimo. E te adoro assim como é. Se bem que tem uma coisa que eu estou curiosa. Pode me dizer como foi que soube de tudo? Foi o Tilico e o Muharas que me contaram. E eu espero que teu pai não tome represálios contra eles. Claro que não. Aliás, não sei pra que falamos de coisas que provocam conflitos quando estamos juntos. Temos que falar de nós, que é muito mais agradável. Porque eu adoro ficar com você. É tão novo o nosso caso. Não chegou a hora de conhecermos nossas carícias. E ainda o beijo pode ser uma emoção nova e fascinante. Não acha? Quer me matar de susto ou o que? Eu deixei cair de bobeira. Foi sem querer. Sem querer querendo. A tubarona te convidou pra jantar, né? Na casa dela. Te espero hoje à noite. Não falte. Te espero. Quase beijou ela. Eu vi quando eu estava levando a bandeja. Deixou cair de propósito, não foi? Eu não deixei cair nada de propósito. E acho melhor eu ir. Por que você vai? Vou dar um passeio. Aonde? Por que a pergunta? Te interessa? Sim. Me convida pra ir com você? Me dá a sua mão?